Queridos amigos telespectadores, família dos devotos, nós estamos aqui com os nossos cantores, né, dessa série que vocês já viram, de Vila Velha Espírito Santo, que fazem uma missão desde jovens. A Laís era pequena, três anos, já ia pra igreja, e só que o microfone, o Túlio abaixou o microfone dela porque ela queria cantar, ela falou, olha aqui pai, não tá funcionando, vamos comer pipoca. Entendeu? Aí o Túlio tinha que sair pra comer as pipocas. E um dia ela foi na quinta-feira santa e viu muito padre na quinta-feira santa, ela chegou lá bem na frente do altar e falou, e aqui tudo padre, entendeu? Então, essa é a Laís. Querido, sabe por que eu tô perguntando isso? Porque tem comunidade em Apucarana, por exemplo, Curitiba, onde a gente trabalhou, quando o povo ia chegando, então as pessoas iam acolhendo já, animando também, cantando cantos de Cristo Rei, entendeu? Agora tem lugar que vai chegando, um fica, olha, tô levando o ramo embora, outro fala, ou o padre fala, olha, não vai sobrar ramo pra nós. E assim por diante, fica aquela coisa horrível ali, entendeu? Chamando atenção. Aí o jacata o ramo também da igreja, o outro já vai chamar atenção. Então, você tem que acolher, arrumar os ramos. Lá em Apucarana, o senhor Odival Francisco e a dona Lídia pegavam um caminhão e iam buscar no sítio deles. E traziam, e a gente reunia toda a equipe, uma equipe grande, fazia os lacinhos, fazia os pacotinhos e as pessoas iam chegando. Aqui no Santuário Nacional também se faz isso, se coloca, quando tem velas também no Sábado Santo, pra todo mundo, Curitiba também. Mas vocês, eu vi já algumas procissões, que o povo tá lá, não sabe o que fazer. Pelo amor de Deus, cantor, anima o povo. Nessa hora, quem vai falar primeiro é o cantor, que vai animar e acolher. Então, vocês podem fazer um pupurri de música de Cristo Rei, porque a primeira parte da liturgia, ela é alegre. E a Laís vai até cantar com o Pífaro, né? Pí? Aí, Pícolo, o Pífaro é aquele do nordestino. Entendeu, né? Então, tá bom. Então, vai, vamos agora, então vai começar. O povo tá chegando, vocês cumprimentam, acolhem todo mundo que veio. E fala, então vamos cantar, que hoje é um louvor a Cristo Rei. Bendito que vem, em nome do Senhor, bendito que vem. Em nome do Senhor, bendito que vem. Em nome do Senhor, bendito que vem. Em nome do Senhor. Vamos cantar, viva Cristo Rei. Queridos amigos, nós precisamos viver a liturgia. Porque alguns não têm coragem nem de levantar o ramo. É porque não foi motivado. Então, o Domingo de Ramos, ele é... O Domingo de Ramos é um dia em que a celebração tem dois movimentos. Dois movimentos. A primeira parte é do louvor, mas é traição também. É da ingratidão. O evangelho, o primeiro evangelho que vai ser lido, vai falar da passagem de Jesus em Jerusalém. Montado num jumento, e não num cavalo dos imperadores. Porque o jumento é um bicho humilde. Os pobres que tem. Eu estive, inclusive, no Egito também e tudo. E tem jumento também, por causa dos desertos que tem. Então, a primeira parte é de louvor. Os cantos são todos alegres. Porque a festa, o evangelho fala o seguinte. Domingo de Cristo Rei e da Paixão do Senhor. Então, a segunda parte é do servo sofredor. É da Paixão do Senhor, porque começa a Semana Santa. Então, a missa começa com a benção dos ramos, a animação de quem vai dirigir, o cantor. Depois, o comentarista pode entrar, o padre já entra direto. Vai ler o evangelho dessa passagem de Jesus, passando no templo, no meio do povo. E depois, existe o canto que vai cantar quando benze os ramos. Então, por exemplo, depois que benzeu os ramos, aí tem a procissão. Ele vai abençoar os ramos, o povo levanta os ramos. Esse canto, bendito, Osana ao Filho de Davi, ele é para a benção dos ramos. Ele não é para abrir a celebração. Abrindo a celebração, vocês podem cantar também, Jesus Cristo é o Senhor. Entendeu? Pode cantar outros cantos de Cristo Rei. Por isso, agora, depois ele benze os ramos. E nós podemos cantar esse canto, é uma opção. Porque muita gente, nós cantamos há muito tempo, aquele bendito que vem, né? Em nome do Senhor. E aqui também, então, é do Lucas Cassaro, que é da nossa equipe também, de música. Mas ele é lá de Colatina. Vamos passar esse canto, Saudemos com Osana. Que é muito popular, porque a pessoa repete a frase. Daí o povo repete a frase. E levanta o ramo para responder também. Tá bom? Então, o padre convida para ir na procissão, né? Saudemos com Osana, o Filho de Davi. Saudemos com Osana, o Filho de Davi. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Jesus, rei de Israel. Jesus, rei de Israel. Jesus, rei de Israel. Hosana nas alturas. Ó porta, levantai vossos frutões. Elevai-vos em mais forte antigas portas. A vida que o rei da glória possa entrar. Saudemos com Osana, o Filho de Davi. Saudemos com Osana, o Filho de Davi. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Bendito o que vem, em nome do Senhor. Jesus, rei de Israel. Hosana nas alturas. Jesus, rei de Israel. Hosana nas alturas. Então, esse canto, vocês podem pegar a partitura no A12. A Rosilene já mandou pra lá. E ele vai na procissão. Vocês vão cantando até lá. E depois também podem cantar honra e glória, louvor sempre eterno. Mas essa letra aqui, essa letra é uma letra que está no missal romano, no lecionário. Você entendeu? Então, essa letra é própria pra esse momento. Aí, quando você chega lá, a missa já começa no oremos. Porque a procissão já vale o rito penitencial. Aí começa a segunda parte da missa. Que vem a leitura e o salmo do servo sofredor. O salmo, ele não foi composto pra Jesus. Isaías, o profeta Isaías, compôs há quase mil anos atrás, já lendo as escrituras todas antigas e vendo que o Messias Jesus, ele sofreria por causa das opções que ele estava cumprindo a vontade de Deus para fazer com que a humanidade fosse feliz, para resgatar. Eu não gosto de usar muita palavra salvar, que o cara pensa que está perdido. Não, mas ele está sofrendo. Ele é sofrido, por isso que tem um problema maior. Então, o Domingo de Ramos tem esses dois aspectos. Então, gente, depois que cantou o salmo, aí não tem mais aleluia. Aí tem aqueles refrões da hora do evangelho, né? Os cantos são mais sóbrios, a oferenda, se quiser cantar, se você tiver algum da campanha da fraternidade, de também o aspecto da doação. Nesse momento, você também organiza na sua comunidade a maneira de entregar a oferta. Então, você pode ver pessoas, entendeu? Com cestas, colocar em vários lugares da sua igreja, para não ficar, olha, quem trouxe a oferta, coloca lá. Olha, que negócio é esse? Coloca lá. Você tem que falar com amor. Tem aqui alguém recebendo. Pode fazer a procissão enquanto se canta, entendeu? Um canto de oferta, de participação, de solidariedade. Então, a missa do Domingo de Ramos é isso. Aí o evangelho é a paixão de Jesus. E a paixão de Jesus também você pode fazer diferente. Em Apucarana, que a gente produziu os folhetos litúrgicos, eu produzia um folheto só para a paixão, com refrões cantados. Aí o pessoal estava rezando, tem aqueles diálogos, né? E tem que escolher bem o leitor. Porque tem leitor que pensa que ele está... Se narrou o futebol, ainda seria melhor, porque pelo menos é mais rápido, né? Mas tem uns que são muito lentos. Você tem que ler, você tem que ser um narrador, entendeu? Quem narra, ele conta uma história. Depois tem os personagens. E daí, então, você pode... A missa continua e você não vai abanar os ramos novamente no santo. Eu já fiz isso na minha vida, no começo. Entendeu? Durante o santo, eu já mandava abanar os folhetos, porque eu achava que estava animado a missa, né? Entendeu? Para animar. Mas a gente, então, não abana, porque começa agora o silêncio e a Semana Santa. Então, você veja. Aí você, nessa oferenda, você leva, põe nas cestas os envelopes. Pode fazer um gesto na sua comunidade de ficar lá no presbitério com o padre e erguer. Entendeu? Fazer uma prece especial pela generosidade das pessoas. É isso aí, meus irmãos. Aí, na comunhão, não é para cantar o canto da campanha da fraternidade. É um canto que concentra mais as pessoas. Por isso que eu quero cantar agora, a Rosilene, é o reveste-me, Senhor. Ô, gente. Os cantos, eles têm que seguir a letra. Eu já vi gente cantando esse reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor. Quanto? Entendeu? Uma coisa que parece meio banal. E também lembrando a vocês. Vocês não trouxeram, durante a quaresma, o pessoal, as crianças, com os livrinhos, o lanche. Entendeu? Os pais podem vir junto com os pequeninos. No outro domingo, os jovens vêm também na procissão. A educação e falando sobre a educação. Gente, nós não podemos omitir a campanha da fraternidade. Porque ela concretiza a quaresma. Senão, a sua quaresma fica só de falar. Ou de rezar uma oração vazia só para você. E o projeto Jesus está sendo condenado aí. Nós estamos celebrando, aliás, fazendo memória. Quando a gente faz memória, a gente retoma a atitude de quem a gente fez memória. Fazer memória é uma força. É você reviver. Passar para a sua vida. Passar para a humanidade. Passar para adiante. Não é apenas uma comemoração da Semana Santa. Então, para a comunhão e para também nós nos concentrarmos, vamos pedir ao Senhor que nos revista. Que Ele nos revista com a sua bênção. Reveste-me, Senhor. Reveste-me, Senhor, com a Tua graça. Que eu possa caminhar no Teu amor. Reveste-me, Senhor, com a Tua graça. 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 Reveste-me, Senhor, com o Teu amor.